Goiás saiu do nível 0 e entrou no nível 1 de classificação após a confirmação de três casos. Dois em Goiânia e um em Rio Verde. Os três pacientes são mulheres e teriam se contaminado no exterior. Uma delas tem 38 anos, está em Goiânia e chegou dos Estados Unidos. A outra tem 61 anos, está em Rio Verde e passou pela Espanha. Já a terceira de 31 anos passou pela Itália e também está em Goiânia. Fiquem calmos. Goiás tem hoje uma estrutura que é modéstia à parte, pela nossa condição. Ela é uma estrutura modelo nacional. O Hospital de Doenças Tropicais continua sendo a referência no atendimento de casos suspeitos. E o Hospital do Ipasgo vai ser a unidade de apoio e só vai receber pacientes com o coronavírus. São 222 leitos e agora o hospital ganhou o reforço de containers que serão usados para a triagem de pacientes. A principal determinação é evitar aglomerações. Por isso, todos os grandes eventos do Estado devem ser cancelados. O governador determinou ainda que as secretarias liberem servidores que pegam ônibus para entrar mais tarde no trabalho e conseguir evitar tumultos em ônibus e terminais. Aqueles que têm carro próprio, tudo bem, horário normal. Os que vêm pelo transporte coletivo, eu dei ali uma flexibilização para que as pessoas possam chegar 7, 7, 6, 8, 8 e 6 e assim gradualmente ir saindo. Por quê? Para que não tenhamos aqueles ônibus super lotados e aquelas plataformas ali também, piadas de gente. Até o tradicional aperto de mãos e cumprimento com beijinho devem ser evitados. Por favor, entendam que ao não ter o cumprimento, nós estamos diminuindo aquilo que é a transmissão do vírus. Obrigado. Obrigado.